Quero saber qual foi os três convidados mais pau no cu que vocês chamaram aqui. Vacilão, vacilão. Ah, para, a gente já é muito... As três vezes que o... Teve um cara aqui que teve que ver aqui três vezes, mas três ele foi pau no cu. Ah, mentira, vocês chamaram... Repetiram? Você, pô. O outro só podia ser eu, tu não se ligou. Somos as únicas pessoas que vieram três vezes. Ou era eu, ou era você. Eu já fiquei esperto, eu falei, caralho, três vezes. Um, dois, três, vai ter eu. Já veio um monte de gente aqui tremar de... Já, já. Não, mentira, joga essa porra nele, porque você é polícia. A gente é polícia, joga, Gabriel. Aqui é polícia, tá ligado? Vocês são podcast e aqui é polícia. Taca desodorante nos caras. Não, você que tá fedendo, filho. Tomar no cu, porra. Tá na hora de acabar o podcast que virou zona.